Música Mas quer estar aqui do meu lado O cara não sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote Oh, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara não sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse comigo ela esquece Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Que sou eu que tô tirando o seu estresse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Música Música